O Neymar faz alguns dias, algumas semanas, ele fez campanha pro Bolsonaro, na verdade não fez campanha, né? Ele declarou voto no Bolsonaro fazendo dancinha, o tipo com o Bolsominion, não tem argumento se ele fez dancinha e colocou lá o número do Bolsonaro. Ok, a gente sabe que o Neymar fez isso porque o pai dele negociou com o Paulo Guedes e com o Bolsonaro diretamente e o Neymar devia mais de 170 milhões de reais pra ser Receita Federal. Não sabemos onde foi parar esse dinheiro ou se ele pagou esse dinheiro, por quê? Porque o Bolsonaro colocou sigilo de 100 anos, mas calma que o Lula vai tirar o sigilo, ele prometeu isso no podcast No Flow e o Lula até alfinetou o Neymar e falou, ah, o Neymar deve estar com medo que eu tire o sigilo do que o pai dele e o Bolsonaro negociaram lá da dívida dele. Aí o Neymar respondeu Lula e tudo mais, o Neymar começou a ficar mais irritado e o quê? Começou a publicar sobre política. E aí, como todo bolsominion, ele adora uma fake news e o Neymar teve uma publicação deletada por fake news. Vou mostrar aqui como está um dos stories do Instagram do Neymar nesse exato momento, no momento que eu gravo o vídeo. Tá aqui, ó. Como tá escuro, ele meio que reflete o meu celular, mas tá aqui, ó. O Neymar, tal, é a publicação removida, publicação, informação falsa, checada por verificadores de fatos independentes. Entenda. Tá aí, o Neymar passou vergonha mundial. Por quê? Porque muita gente pode não se dar conta, mas a grande maioria dos seguidores do Neymar nas redes sociais dele não são brasileiros. Por quê? Porque o Neymar jogou desde 2013, jogou no Barcelona até 2017. Depois de 2017 ou 2018, ele foi para o Paris Saint-Germain, então ele tem uma carreira internacional no futebol. Então a maioria dos fãs dele não são brasileiros. E aí, todos os pessoal se deparando, pô, peraí, pra eles não é comum. Você, eu, a gente tá acostumado com o que acontece na política brasileira, então a gente tá acostumado a ver pessoas famosas terem publicações deletadas por fake news. É normal. Principalmente os bolsominos acontecem direto. Só que os estrangeiros não estão. Ele ficou assim, o que é isso? Esse cara tá publicando fake news. E aí o Neymar foi cancelado por vários dos fãs dele e pelos jornais na Europa. Teve um jornal espanhol que massacrou, bateu forte no Neymar. E vários jornais espanhóis estão batendo forte no Neymar nas duas últimas semanas. Faz exatamente 15 dias que o Neymar fez o videozinho com dança dizendo que ia votar no Bolsonaro. De lá pra cá, o Neymar está sendo cancelado totalmente. Você deve estar querendo saber, Thiago, qual foi a fake news que o Neymar publicou que o Instagram deletou? Antes de eu falar disso, um segundo eu peço que você se inscreva aqui no canal, que a gente precisa aumentar o número de inscritos. Pra quê? Pra levar a informação pra mais gente. Agora, pra falar em fake news, falar da fake news do Neymar. O Neymar publicou o video daquele pastor, aquele André Valadão. André Valadão é um pastor de Belo Horizonte. Ele deve mais de 2 milhões de reais em impostos ao André Valadão. Por isso que eles são assim, né, Neymar? Agora eu entendi o que eles têm em comum. Eles devem impostos, aí eles fazem acordos negociados com o governo Bolsonaro. E aí o Bolsonaro perdoa os impostos e eles apoiam o Bolsonaro. É isso. Um esquema revelado aí, ó. Pois bem, não tem outra. Aí o André Valadão, que é esse pastor evangélico, ele começou a disseminar muita mentira nas redes nas últimas semanas. Ele falou que o Lula era a favor do aborto, que o Lula ia fechar igrejas, tudo mais. Só que o cara, olha, eu vou falar, se você pensar na Bíblia e tudo mais, o cara que só mente, ele na verdade é o mensageiro do demônio, do satanás. Ele é satânico. Como bom vagabundo, ele gravou um vídeo mentindo. Ele gravou um vídeo com fundo preto, com uma carinha de bunda. O cara dele já é de bunda, mas bem mais de bunda do que o normal. Assim, falando, olha, aqui um papel, uma determinação do TSE. Então, por determinação, por ordem do TSE, eu tenho que falar aqui, ó, o Lula não é a favor do aborto. O Lula não vai fechar igreja. Aí ele fez o vídeo de uma maneira, eu já expliquei aqui em vídeos passados, pra quem não viu, mas acho que quase todo mundo viu, que parecia que ele tava falando o contrário, né? Parecia que ele é o Lula é a favor, o Lula é o estoque sob censura. Aí ele ficou assim, o cara de bunda, e terminou o vídeo. Aí o TSE mandou nota pra jornalistas, diversos jornalistas, dizendo, ó, não tem decisão nenhuma contra esse cara. Pois bem, o Neymar, como bom canalha também, o Neymar foi lá e publicou o vídeo. Só que quando o Neymar publicou, já se sabia que era fake. Depois que saiu o TSE dizendo que, olha, esse vídeo é fake, não tem decisão nenhuma contra ele, vai lá o Neymar e publica o vídeo também, com a mesma narrativa de censura. É canalha, é canalice isso que o Neymar tá fazendo. Aí eu vou te mostrar aqui o que falou um dos jornais espanhóis. Vários falaram sobre ele, só que é muito mais o mesmo o que falam dele. Os argumentos são quase sempre os mesmos, tanto de jornais franceses, quanto espanhóis, tudo mais. Ó, ó, um mundo deportivo é um dos maiores jornais da Espanha. Quem não sabe, um dos jornais mais vendidos lá tem o El País e tem o diário El Mundo. E o mundo deportivo é a parte de esportes do jornal El Mundo. Aí ele fala assim, Neymar decidiu vir à tona e dar seu apoio público ao atual presidente, Bolsonaro. Ele não hesitou em dançar sua música e apoiar o candidato liberal, amigo dos ricos e conhecido por suas mensagens homofóbicas, sexistas e racistas. Aí fala, é impressionante que com apenas algumas semanas de intervalo, Neymar deixa de defender Vinícius com unhas e dentes. Para quem não sabe, o Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, o Neymar joga no Paris Saint-Germain, na França. Ele era do Barcelona antes, rival do Real Madrid. O Vinícius Júnior, também da seleção, jogador do Real Madrid, sofreu racismo faz algumas semanas. Inclusive, eu estava lá na Espanha. O Real Madrid ia jogar contra o Atlético de Madrid, que é o rival lá da capital. Um dos jogadores do Atlético de Madrid, chamado Koke, falou que se o Vinícius Júnior fizesse um gol e comemorasse com dancinha, aí ia comer a porrada lá que ele não ia deixar. Aqui não, aqui não tem dancinha. É engraçado que os jogadores do Atlético de Madrid comemoram com dancinha. Tem lá um francês, o Griezmann, ele comemora com dancinha. Vários comemoram com dancinha. Um inteiro tem jogador que comemora com dancinha. Mas o Vinícius Júnior, que é bem negro, aí ele não pode. Aí o presidente da Federação dos Árbitros da Espanha, esse cara tinha que estar preso, preso. Sabe o que o cara falou? Ele foi no programa de maior audiência de TV esportiva, o programa esportivo de maior audiência de TV na Espanha, se chama El Tiringuito. E aí ele falou, se ele fizer essas macaquices, aí ele tem que ser punido.